A TV Surdo juntou instituições do governo, privadas e sociedade civil para analisar as estratégias adequadas de inclusão das pessoas com deficiência na educação e no mercado de emprego. O evento teve lugar na cidade de Maputo e contou com a participação de perto de 30 pessoas. Para falarmos do acesso ao emprego para pessoas com deficiência e também abarcamos a educação para pessoas com deficiência. Nós preparamos este debate porque temos notado que pessoas com deficiência não têm tido acesso ao emprego. Então, para falarmos aqui com pessoas que estão ligadas ao emprego, falamos aqui com a CTA, aliás, convidamos aqui a CTA, Ministro de Trabalho, para olharmos esta componente, a questão da pessoa com deficiência. Na ocasião, os participantes lembraram a necessidade de as instituições públicas estarem preparadas para receber pessoas com deficiência. São escolas acessíveis. Então, aqui eu trouxe-se para o debate a componente de até que ponto é que as nossas escolas são acessíveis, não é? Estão preparadas para receber pessoas com deficiência, principalmente as escolas públicas. Então, estou aqui a falar de meios humanos, não é? Desde professores, qualificados, fisioterapeutas e psicólogos. Por exemplo, a nível do local de trabalho, será que estas pessoas têm acesso às rampas, dentro das casas de banho, à sinalização? Por outro lado, os participantes defendem a necessidade de maior representatividade de pessoas com deficiência em eventos públicos. O que eu sinto muitas das vezes, e aqui vou falar na primeira pessoa, é que falta muito visibilidade para este tipo de pessoas. Nós, sistematicamente, somos em eventos isolados. Por que estas pessoas nós não podemos trazer connosco quando fazemos as nossas caravanas empresariais, quando nós estamos em conferências, etc.? Tem que haver maior representatividade. No que diz respeito ao emprego, os participantes defendem a criação de cotas nos concursos públicos. Acreditamos que a melhor forma de incluir, como deve ser, as pessoas com deficiência na nossa sociedade, primeiro é tê-las na escola regular e a escola regular ter as condições necessárias para elas evoluírem. Depois, precisamos de interagir com outros ministérios, no sentido de ter, se calhar, uma cota de quantas pessoas devem pregar. E, se calhar, nós precisamos de encontrar outra forma, porque, no momento, somos só as pessoas com deficiência que estão com problemas de emprego. Precisamos de encontrar uma forma de torná-los, se calhar, empreendedores. De acordo com o Censo 2017, existem em Moçambique perto de 728 mil pessoas com deficiência. De acordo com o Censo 2017, existem em Moçambique perto de 728 mil pessoas com deficiência de